Festa na lama e dinheiro no bolso. Verdão classificado para as oitavas. Eles quase matam a torcida do coração, igual fizeram no passado quando foram eliminados. Mas dessa vez saíram felizes. Primeiro jogo começaram perdendo, João. Mas depois viraram para 2x1 com esse golaço de escarpa de fora de área. O segundo jogo já começa com o Dudu mandando essa com dois minutos de jogo. Ah, frechado. Olha esse lançamento de Danilo. A bola foi mais enfiada que cueca de gordo. Maior ne desperdiça. Agora completa a frase, João. Pedra mola em água bate. Tanto fura até quepeia. Danilo faz 1x0 porco. O homem está mais iluminado que festa de padroeira no interior. Agora olha esse lance, João. Contra-ataque da molesta dos cachorros doidos da Juazeirense. Dadinha correu na velocidade 5 do Crel. E tocou para trás para a Petrolina que empata a fuleiragem 1x1. O Parmeira já começa a ligar o sinal de alerta. Mas depois disso só deu verdão, João. Enquanto eles vão para cima, vamos falar da melhor casa de aposta do mundo, Chicó. E agora com uma novidade, João. O aplicativo está mais completo do que nunca. Clique no link da descrição para baixar o aplicativo. E se você é novo, faça seu cadastro e coloque o nosso código para ganhar o primeiro depósito dobrado. Perde tempo não, negada. Vamos embora ganhar dinheiro. Link na descrição. O pobre do juiz levou uma bolada na bunda. O coitado estava ali porque estava marcando o pênalti para o Parmeira. E na bola, o Cabaquino perde um pênalti desde que Michael Jackson ficou branco. Faz 2x1 verdão. Agora ficaram mais aliviados. E no finalzinho ainda teve a chance de fazer o terceiro. Mas o pé estava descalibrado. Vixe Maria. Mas no final das contas foi a Juazeirense que saiu mais perdida que Bala em ataque de cangaceiro. Deixe o like nesse vídeo e assista essa outra resenha da goleada de 5x0 do Verdão em cima dos petroleiros. Ficou sensacional. Clique aí. Entre também nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram para baixar os vídeos do canal e frescar com a galera. Link na descrição.